Sexta-feira, ela tomou posse e a partir de agora a gente conversa com a Vera para saber um pouco mais sobre a importância e o trabalho do psicopedagogo aqui no estado de Sergipe. São 400 que fazem parte da Associação Brasileira Sessão Sergipe e, obviamente, um profissional que busca a cada dia uma valorização ainda maior no mercado de trabalho. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. E tu mesmo, eu tombei posse na sexta-feira, dia 13, e o objetivo maior do psicopedagogo é trabalhar todos os problemas de aprendizagem, tanto da criança como do adolescente, e também passando para o adulto. O nosso papel está não só na clínica, mas também nas instituições, como escolas, hospitais e empresas. Então, na minha gestão, nós temos dois eixos muito importantes de trabalho, que é a valorização do associado num aspecto bem amplo e também a visibilidade da nossa associação, criando a sua sede própria com identificação, para que nós possamos receber com aconchego e melhor o nosso associado psicopedagogo. Obviamente que, quando se fala em psicopedagogo, antigamente se remetia muito ao profissional que trabalhava em uma escola, não na sala de aula, mas tentando mediar conflitos, tentando entender alunos que possivelmente tivessem algum problema, algum distúrbio. Hoje, essa área de atuação é muito mais ampla, não é, Vera? Isso mesmo. Continuamos na instituição, mediando esses conflitos, fazendo com que essa criança, esse adolescente, não precise chegar até a clínica. Mas, se chegar até a clínica, também estamos hábitos para cuidar das questões de aprendizagem, basicamente de aprendizagem, transtorno, distúrbios e as dificuldades mais amêndoas da aprendizagem. Você acredita que muita gente ainda se confunde ao não procurar um psicopedagogo para resolver esse tipo de distúrbio de aprendizagem e procura um profissional como um psicólogo, por exemplo? Isso mesmo. As pessoas confundem o trabalho do psicopedagogo com o trabalho da psicologia. E a gente sempre frisa que o trabalho do psicopedagogo é basicamente os problemas de aprendizagem. A questão da psicologia vai trabalhar o emocional. É tanto que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, onde está o psiquiatra, o neuropsiquiatra, o psicólogo, o fono e até um terapeuta ocupacional. Então, essa equipe multidisciplinar vai fazer com que essa criança ou adolescente tenha sucesso nos seus estudos. A situação aqui na capital seria diferente da atuação no interior do estado em relação aos profissionais formados na psicopedagogia, Vera? Sim, porque aqui na capital oferece mais condições de trabalho para o profissional psicopedagogo, como clínicas, hospitais e empresas. Então, o psicopedagogo da capital tem mais oportunidade do que o psicopedagogo que está no interior do estado. Mas, na nossa gestão, nós vamos até esse psicopedagogo saber onde é que ele está. É um dos eixos do nosso trabalho é trazer esse psicopedagogo que está lá no interior do estado para que ele possa fazer parte, ele possa sentir prazer e estar em sua associação. Agora, você falou algumas vezes da atuação em instituições, empresas, hospitais, clínicas, em instituições escolares. Qual é o papel desse profissional psicopedagogo nessas instituições, nessas empresas? E se tratando de empresa, nós vamos trabalhar com a questão da humanização das relações interpessoais. A gente sabe que hoje em dia, vamos dizer assim, que no hospital exista, vamos dizer assim, um tratamento frio entre médico, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. O psicopedagogo, ele vai ser aquele profissional que vai tentar aproximar essas relações, fazendo com que esse ambiente seja mais humano, seja mais quente, para que ele possa trabalhar e possa também trabalhar melhor com o paciente. Você falou que no estado, cerca de mil profissionais têm essa formação, mas apenas 400 são associados à Associação Brasileira de Psicopedagogia Sessão Sergipe. Esse número você pretende ampliar nessa gestão e essa gestão vai perdurar por quanto tempo? Bem, é o triênio 2017-2019. Esses 400 psicopedagogos que estão associados, alguns estão inadimplentes, estão fora. Então, nós vamos atrás dessas pessoas que ficaram inadimplentes e vamos tentar chamar mais desse montante de psicopedagogos que estão fora do processo.